Minha voz normalmente Bom, você pode me dar dois reais de pão, por favor? Minha voz quando eu estou no banheiro Tá ocupado Fui eu não, mãe, eu juro Passa A cena, como foi? Como os fãs acham que foi? Se não foi assim, então eu tô vendo errado Aquele momento em que desliga o despertador E volta a dormir mais cinco minutinhos O despertador Tem noção do quão perigoso isso é? Para, vagão, fora, fora Quando você tá acostumado com a vida te fodendo Nem dói mais Nem doeu Professora, vocês estão prestando atenção? Isso vai cair na prova Eu olhando pro ventilador do teto Pensando que se ele cair Alguém pode morrer Entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Eu resolvo um problema A vida Mais quatro A realidade Tem de ser decepcionante Quando falam Seu futuro só depende de você Eu Agora deu carai, man Muito interessante o Saitama mostrando A Fubuki na câmera One Punch Man Terceira temporada Mapa Agora sim Eles não vão ter descanso Professor de artes Não existe obra feia Toda arte é linda Eu mostro meu desenho Professor de artes Eu reclamo do preço De alguma coisa Pessoa aleatória Que eu nunca vi na vida L A prova vai ser fácil A prova Qual careca É mais pica? E aí Otaku O que você diz disso? Qual deles é o mais pica? Vamos ver se você vai acertar a questão Então, comenta aqui embaixo Vocês têm me perguntado muito Por onde eu vou assistir A nova temporada De Demon Slayer E Jujutsu Kaisen Eu digo que eu vou assistir Na UniTV O app está disponível Para TV Box Android Smart TV E computador E todos eles Usam a mesma conta E eu te recomendo Assistir na TV Para ter mais emoção E lá no app Você pode convidar amigos Para fazer o download Para obter o seu VIP Faça o download agora E não tenha dúvidas De que a UniTV é segura Clique no primeiro link Da inscrição Para baixar a UniTV E assistir ao anime comigo Vilão aleatório Começa a fazer um discurso Sobre sua vida Saitama Nós vamos entrar na porrada Eu não vou ligar pra tu não, hein Ouvindo sua voz Através de sua cabeça Ouvindo a sua voz Por meio de uma gravação de áudio Por quê? Por que isso sempre acontece? Em uma entrevista de emprego Nível de inglês Avançado Hello? Kitty? Esse aí Pode ter certeza Passou Eu olhando o zero Do meu filho No trabalho de matemática Que eu ajudei a fazer Hoje Eu apanho da patroa Sinto muito Eu sou o ser mais rápido De todos os universos O quê? E aí, man? Hahaha Olha lá o cara Hahaha Tá se achando muito? Pro último pacote da bolacha Lutamos e nossa força devastou inúmeras estrelas em segundos Lutamos e nossos poderes não destruíram nem a terra que tava próxima E ainda dizem que o Goku é mais forte Todo mundo conhece um casal que O cara é alto e tranquilo Minha namorada é baixinha e irritada Parece até que é padrão da sociedade Me alisto no exército Vejo que o banheiro é compartilhado Deixa o meu sabonete cair no chão Eu acho que eu tomei no cu Literalmente Personagens de cabelo verde Mais OP Oxi, cadê o último? Só pode ser o Zoro Porque até se perdeu do meme Sensei, podemos mesmo comer esse animal roxo? Mas é claro, Genus A maioria dos animais são comestíveis E depois falam Que é só o Zoro que sola A maioria das supermodelos Uma pré-adolescente aleatória do aeroporto O mais engraçado É que é assim mesmo MASH MOB Asta Saitama Harry Potter Agora tá explicado A origem desse cara Quando falam de ser mais forte de todos Quem acham que é? Quem realmente é? Scratch simplesmente Rachou metade do mundo Com uma noz Quando a moça do caixa fala Meu anjo Cliente novo Cliente antigo E eu? Eu confiei em você Você mentiu Estava Se segurando, não é? Eu nunca tive chance E nem foi uma batalha Você Você acabou comigo Isso que aconteceria Se eles se enfrentassem Sociedade Como será que o Saitama conquistou a Fubuki? Minha careca só não é maior que o meu amor por você Simplesmente Poético Alguém fazendo bullying comigo Garoto repetente de 18 anos Ainda no sexto ano me defendendo dos moleque Só porque eu passo cola pra ele Aquele era o último Nem todo herói Usa a capa O mundo é um lugar cruel e injusto Não tem harmonia no universo A única verdade é o constante sofrimento Minutos depois Oh meu Deus, é a Fubuki Quando minha mãe me batia E eu falava que não doeu Ela Eu acho que tudo bem Se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabote Eu acho que eu Tomei no cu No dia das mães Seu presente sou eu mãe A minha mãe Simplesmente Decepcionante Eu e os moleques da escola Na primeira oportunidade Mais quatro Jogar uno na escola Quem nunca No fundo No fundo fulano é uma boa pessoa Eu Eu não tô tentando descobrir petróleo em ninguém não hein Alguém me liga Eu Desligo Eu por mensagem O que era? Eis A questão Um personagem sem poderes que luta pelo que é certo É um verdadeiro exemplo de heroísmo É porque você não viu Esse cara Tai Lung Shifu Ah Silver Fang Garou Não Você não pode ser onipotente Você é humano E eu sou o mais forte da ficção Meu autor Me criou pra ser incrível Puxa Simplesmente Saitama Calma aí Otaku Como é que você quer formar o seu harem Desse jeito Primeiro Ajeita a sua coluna Então se você quiser receber uma waifu na sua casa Já vai deixando o seu like aí embaixo E claro Pra se tornar verdadeiramente um otaku de cultura É só se inscrever no canal Com o sininho ativado Agora partiu Continuar com os memes Tatsumaki apenas esboça reação De impressionada Fanbase Está excitada Confia Namorada baixinha Com capeta no corpo O cara alto E gente boa Como ele atura Eu não sei Algo que sempre acontece Minha lista de animes hoje Minha lista de animes Oito anos atrás Cedo ou tarde na vida de otaku Isso vai acontecer As quatro fases do banho O banho Luta contra um oponente imaginário super pica Pensamentos filosóficos E dança Há um universo Onde vive um mortal Que nem mesmo um deus da destruição pode derrotar Simplesmente O King Ontem eu estava no McDonald's E eu vi uma criança gritar Mãe Só sobraram quatro Mclunch feliz Eu estava na frente da fila Então eu disse ao caixa Quatro Mclunch feliz Por favor Você deveria ter visto o rosto da criança O diabo Nem ele é capaz de dar o feito maligno Terceira temporada de One Punch Man confirmada Quem viu o anime? Quem leu o mangá? Senhoras e senhores Hora de apreciar mais uma obra de arte Existem quatro tipos de caras com depressão E pode ter certeza que todo homem Passa por uma fase dessas A cena Punch One Punch Man Automaticamente Eu xipo hein Por que? Por que vocês são assim? Me dá uma chance pra te fazer feliz Eu Será que eu tô triste? E não sei É o que toda garota Deve pensar Professora Vocês entenderam o assunto? Eu olhando pro ventilador da sala Que Que assunto professora? Espera É enchimento? Meia? Papel higiênico? Do que que é feito isso? Naruto Eu destruo montanhas Goku Eu destruo planetas Saitama Ainda bem que eu aproveitei a promoção do mercadinho Aí gênios Toca uma pra nós Já repararam que quando o personagem muda a cor do seu cabelo A coisa fica séria? Vão jogar na minha cara mesmo Então o Saitama só não fica sério Por que não tem cabelo? A aula de hoje é como ganhar uma luta sem tirar o poder do cu Alguma dúvida? Professor Saitama Acho que tá faltando os protagonistas aqui viu Vejo que você fica muito forte com essas transformações Mas sem elas O que você tem? Cabelo Caramba, o Goku não precisava esculachar, né? Duas garotas lindas e maravilhosas? Não Promoção no mercadinho Reflexo Por essa Ninguém esperava Carro vindo em alta velocidade Eu Ele não é doido Ele tá me vendo Eu tô na faixa, hein? Eu tenho meus direitos 69 anos depois O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Metro Man Saitama Tédio Mais forte do verso Ninguém tanca eles Nada mais alegra eles Depressão Por ser forte demais Não tem mais desafios Sua namorada A irmã caçula dela Que você não conhecia Acertou o ninho Mas errou o passarinho A razão da frase Não julgue um livro pela capa Faz muito sentido aqui E depois dizem que anime Não te ensina nada E depois dizem que anime